Boa noite, povo que é o cheque Boa noite, povo que é o cheque Boa noite, povo que é o cheque I found love for me Darling, just dive right in And follow my need Well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew who you were There's someone waiting for me Cause we were just kissed when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Darling, just kiss me slow You're all in my baby Fiquei sem chão Isso aqui tem som de doizinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, pula, 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 o som desse pontinho Tá no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da gaiola Tô na onda embraçada O criador da pregadeira Que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem cruz Bregadeira do momento Ah, que eu fui dele Tô na onda embraçada Tô na onda embraçada Tô na onda embraçada O que é isso?